Aí galera, Academia Novo Vencedor, arroa, do blog ou do canal, é isso aí. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, na verdade, qual o seu objetivo de vida? Uma pergunta. Hoje eu perguntei para uma amiga minha, no que eu sou boa? Daí ela pensou, pensou, né? Falou, Rô, eu acho que você é boa para dormir. Falei, mas dormir para ganhar dinheiro só se eu fosse vendedora de colchão, testadora de colchão, né? E daí testa o colchão, fala se é bom ou é ruim e ajuda a vender, ajuda quem vai comprar, pelo menos eu digo se é bom ou ruim, né? Começamos a rir e eu falei, fala sério, fala para mim bem de verdade, que eu preciso ganhar dinheiro com o que eu sou boa. Ela falou, você é boa para escrever e falar. Eu falei, bom, é uma verdade, porque eu escrevo muito, sabe? Se alguém começa a conversar comigo e me vem uma ideia, um start, um insight, assim, que eu vou e anoto. Ou se eu estou com o celular, vou no bloco de notas e já anoto para ficar com aquela ideia, assim, e assim eu vou acumulando o bloco de notas, já está com mais de 200, 300 anotações. E aí eu falei, eu acho que eu vou escrever sobre isso, porque é uma coisa que às vezes as pessoas se dedicam, se dedicam em coisas que não era aquilo a paixão, a vontade. De repente, lá na tua infância, você brincou de médico, de médica, de pai e mãe, soldado, de polícia, de super-herói, de Batman, Robin, Mulher Maravilha, jogou futebol, andou de bicicleta, de skate. E hoje, no futuro, talvez até brincou de delegacia, mas hoje nem é advogado, não é um engenheiro, não é um médico, sabe? Nada disso aconteceu. E aí a gente fica pensando o que fazer para agregar valor para ti, para você mesmo e para as pessoas que estão perto, né? Então, eu penso assim que hoje, eu penso que nós devemos fazer aquilo que realmente nos dê prazer. Hoje eu ouvi também um expert em vídeos, e ele falou assim, cada vídeo que eu faço, eu dou o meu melhor. E quando é o momento de começar? É agora! Sabe, percebe assim, o que eu estou tentando te passar? Eu estou dando o meu melhor nesse vídeo. Pode não ficar perfeito, mas eu quero te passar algo de valor. Por favor, busque o seu melhor no seu íntimo. Reveja conceitos, reveja o que você queria lá no passado, que estagnou, que parou. Coloca no papel, vê as possibilidades. Tenta ajustar, né? Ajusta aqui, ajusta ali. E bora! Fazer, realizar, concretizar. Ah, aqui tem uma, uma, eu estou fazendo um post, eu digo, eu vou ler aqui o que eu disse. Por isso lhe digo agora, use o dom que você tem e faça a diferença com ele. Então, o que eu quero passar pra você hoje é, use o que você tem, o que você sabe. Aqueles objetivos loucos, aqueles planos doidos, mirabólicos, poderiam e podem sair da gaveta e ser concretizados. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo pra fazer aquele curso, se aperfeiçoar naquele outro. Ainda dá tempo de fazer uma outra faculdade, ainda dá tempo pra rever tudo. Até casamento dá pra rever. Namoro dá pra rever. Dá pra rever tudo, né? Então, eu penso hoje que as experiências que eu passei e os lugares onde eu fui, as pessoas que eu conheci, me trouxeram muita alegria, muita decepção também. Pode trazer pra você também, muita decepção, muita, né? Mas, usa a resiliência pra se recompor diante das perdas, das frustrações, das situações. Recomponha-se e, ó, avante, decola. Recomeço é a palavra-chave. Objetivo é, desde lá da tua infância, o que você mirou até lá em cima. Tenha uma visão, imagina o que você quer e vê tudo o que você vai fazer pra concretizar. Clique em gostei, não gostei. Compartilha e inscreva-se no canal. Eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço. Obrigado. E aí